Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. O ator americano mais famoso do mundo do Aine Johnson, o T-Rock de 48 anos, irá se candidatar à presidência dos Estados Unidos em 2024. Já imaginou ter esse grande ator como presidente, o povo americano sim. O ator mais famoso do mundo conhecido por seus filmes, como Dilmandi, Velozes e Furiosos, Viagem ao Centro da Terra 2 e vários outros filmes. É um dos favoritos a ganhar a presidência. De acordo com uma pesquisa realizada essa semana, de um famoso site americano, 46% dos americanos votariam no ator Dwayne Johnson. A pesquisa foi feita online, entre os dias 2 e 4 de abril, com mais de 30 mil pessoas. O ator saiu em disparada de acordo com as pesquisas. O ator T-Rock publicou o print da pesquisa em suas redes sociais e agradeceu a todos pelo carinho e disse Eu não acho que nossos pais fundadores nunca imaginaram um cara careca, tatuado, meio negro, meio samuano, bebendo tequila, motorista de caminhonete. Mas se isso acontecer, seria uma honra servir a vocês, meu povo e meus fãs. Quem sabe num futuro próximo eu entre nessa corrida. Mas nesse momento vou me dedicar ao cinema. Disse o famoso ator em um poste na sua rede social. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.